E salve, salve senhoras e senhores! Chegando com mais um vídeo pra vocês, saiu a versão 6.3, a mais recente do momento do Goggles Patch, o melhor patch da história já feito pra PES 2021. E vamos conferir as novidades, os elencos todos atualizados, vocês já estão vendo aí ao fundo a entrada agora às cutscenes do Couto Pereira. Cara, tá lindão! Pra aquela galera que às vezes vem de um outro patch onde o pessoal só foca em time carioca e paulista, não tem dessa. Aqui são todos os times brasileiros de todos os estádios, todos valorizados e obviamente, estados né, não estádios. E obviamente rapaziada, os times europeus, os times sul-americanos, tá completo demais, tem muita novidade chegando. Em breve, vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão o novo estilo de uniforme. Vai sair em breve, rapaziada, vai ficar de queixo caído. Lembrando que pra quem queira adquirir o patch, é no primeiro link na descrição. Tem a opção que vai com o jogo junto, tem a opção só do patch, caso você já tenha o jogo original. Enfim, tem até o patch Legends, que são aí os jogadores e times que fizeram história. Tá muito insano essas cutscenes de fundo, cara. Esse super patch possui mais de 160 treinadores diferentes. São 20 narradores brasileiros, pra você escolher o que você quiser, quando você quiser e trocar a hora que você quiser. Além das 16 mil faces, tatuagens, uniformes atualizados, tudo daquele jeitinho. Memphis Depay ali no Corinthians, as torcidas mais vivas, as cutscenes bem melhoradas, tem cutscene nova. Em breve, vocês vão ver uma coisa no céu também do jogo. Não vou mostrar por enquanto, já já a gente vai falar sobre isso. Vão ficar curiosos. Mas chega de enrolação, já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo. E mais uma entrada aí pra vocês verem como tá a cutscene do drone do Newton Santos. O estádio nessa visão aérea, pra galera ver Rio de Janeiro, de uma visão bem simples e ao mesmo tempo bem imersiva. Pra dar aquela qualidade, aquela vontade de jogar. Escadaria ali do Newton Santos, tem o logo do Botafogo? Tem. E aqui no patch também. Os caras não perdem, mano. Galera ali, ó, a torcida do Palmeiras com as bolas nas cores. Isso aí pra qualquer time. Todos os detalhes do Newton Santos, os scoreboards do Campeonato Brasileiro. E quando eles jogam na Liberta, tal da Liberta. Tudo certinho, atualizadaço. Jogadores aí do Palmeiras também, todos com face. Alguns já foram renovados, né? Às vezes o cara mudou o penteado, eles já estão trazendo novidade. E a rapaziada não para, cara. Se você tiver paciência de adquirir esse patch agora, além de ter mais 3 meses de futuras novas atualizações, o jogo e o patch, você comprando a opção Jogo Mais Patch, eles serão seus pra sempre. E você vai continuar nessa crescente junto com o patch. Sempre que sair coisa nova, vocês vão estar acompanhando aqui no canal. Eu trago em primeira mão. E você adquirindo pelo link da descrição, é como eu sempre falo. Você vai ter tutorial de instalação e suporte via WhatsApp totalmente de graça. Aí você pode até dizer, ah, geração gamer, mesmo com tutorial, mesmo com suporte via WhatsApp, eu não manjo, eu não sei, eu não entendo nada de PC. Fica tranquilo, fica de boa, que tem a opção também da instalação remota. Você pode adquirir o patch, o Jogo Mais Patch, e também depois a instalação remota. Tudo tá nesse único link aqui da descrição. Os caras na instalação remota instalam pra você totalmente de bandeja. Você não precisa fazer nada, só vai sentar na sua cadeirinha e ver o cara instalar lá pra você. E a hora que tiver tudo pronto, você vai poder desfrutar dessa belezura. Tem a opção aí do jogo mais o patch, versão completa, e também tem a versão reduzida. Mas enfim, rapaziada, você pode conferir tranquilamente a diferença nesse link da descrição também. Se você clicar lá na opção Pix, vai ter uma próxima página onde tem um teste pra você ver se o seu PC ou notebook vai rodar. E também tem um bloco de notas, que eu deixei pra vocês verem a diferença principal aí, as diferenças principais da versão completa pra versão reduzida. E caras, ó, tô mostrando aí alguns jogadores pra vocês verem. Não dá pra mostrar todos como eu sempre mostro, como eu sempre falo. Mas tá aí alguns jogadores de cada time da série A. E, velho, nos outros vídeos eu já mostro isso, mas vamos focar nas novidades. Já mostrei aí pra vocês como tá a entrada de vários estádios e os caras tão sempre aperfeiçoando. Mas, ó, na versão completa aí da versão 6.3, que é essa que eu tô mostrando pra vocês, teve várias atualizações aqui, ó, de chuteiras. Você pode pausar o vídeo pra ver essas diferenças e essas atualizações. Galera que joga modo carreira jogador-goleiro, né, o famoso rumo ao estralato de goleiro, que eu trago tantos vídeos e séries aí no canal, também teve várias luvas alteradas e novas lançadas. Assim como você vai ver também na sua Master League, né, nos jogadores que você escolher, pode até editar também. Atualização de estádios, ó. Vários estádios aqui do Brasil tiveram alguns detalhes atualizados, outros com aquelas cutscenes de início de jogo, né, onde o drone filma a visão aérea. Teve também na Inglaterra vários. E o Estádio da Luz lá de Portugal. Atualização de kits. O que são os kits? Os kits são os uniformes. E, cara, são muitas. Desde o Alnars aí do Cristiano Ronaldo, o Al-Ali também, o Boca, a América de Cali, vários times da Inglaterra, vários de Portugal. Tem muitos portugueses que curtem o pet. Lembrando que se você for de outro país, tem a opção de você adquirir via cartão de crédito. Nesse link tem essa opção e vai comprar via PayPal. Tem a opção aqui também, ó, modificação, aliás, atualização dos elencos e kits aí, ó, do time do Altos, Botafogo, Nova Iguaçu, Ponte, que a gente está fazendo série, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Criciúma, Vasco, Corinthians, Inter de Limeira, São Bernardo, Portuguesa e o Sampaio. Foco aí nos brasileiros mostrando para vocês. Teve atualização também no multinarrador com hinos após o gol. Galera pediu demais para isso voltar e também teve atualização na narração do Luiz Roberto com os hinos tocando também de fundo. Se o seu não tiver, é só você instalar a narração que vai junto com o download. Teve correção também dos escudos do Liverpool e do Fortaleza. Correção de redes da Premier League e da FL também teve atualização de 367 faces, adição e atualização das que tinham também. Além das atualizações de mini faces, que são aquelas no modo de esquema de time, onde aparece a fotinha do jogador. Aí está aparecendo mais alguns jogadores de cada time, mas, cara, como eu sempre falo, todos os jogadores da série A e da série B têm suas faces. Desde o titular ao quarto goleiro, é impressionante o trabalho aí da equipe do Google's Patch. E os times da série B também, né? Como eu falo, mostrando aí alguns jogadores, fechando com o Vila. E para quem curte a seleção brasileira, a última convocação do nosso querido Dorival Júnior, o Brasil está todo certinho com essa última convocação. Tem o Estevão ali, tem o João Gomes, o Paquetá, o Beraldo, o Lucas Moura. Está a galera toda, rapaziada. E, obviamente, todos aí com face, tatuagens também, muito bem feitos. Caraca, velho, tatuagem do Danilo aí, do Arana, da maneira demais. Olha o Estevão, olha o Hendrik. Bom, manos, e para fechar aí, mostrando mais algumas faces dos principais jogadores. Pegando alguns com os overais mais altos do game, vocês podem ver ali, todos certinhos, o Mbappé, o Roderick Nandes, o Bellingham. Olha só a face do Bellingham. Olha o Lionel Messi aí com o time do Inter Miami. Salah, também com seu novo penteado. Emiliano Martínez, o Donnarumma, o Lautaro Martínez, o Cristiano Ronaldo. Olha só o robozão, novo uniforme do Alnars. Também Rodrigo, o Erling Haaland, o Sommer, outro goleiro ali nessa lista. E por aí vai, cara. Todo mundo de face, seja grande jogador, seja jogador meia boca, seja jogador horrível. Todos eles face, tatuagem, estilo, forma física, tudo desenvolvido de acordo com o cara na vida real. E os overais que vocês estão vendo aí, são sempre ajustados. Galera sempre comenta, por isso o feedback de todo mundo é importantíssimo pra nunca deixar a peteca cair, né? Os caras vão regulamentando. Esses overais aí são baseados também em sites onde os caras analisam pra ser mais real. Mas os comentários de todo mundo ajudam bastante. Mostrando pra vocês ali, ó. Que maneiro. De cada campeonato, ó. Como tá o menuzinho de seleção de uniformes. Lembrando que a 99% de todos os times principais aí tem 9 combinações de uniformes diferentes. E agora as chuteiras, pra vocês darem uma ligada, são 100 chuteiras diferentes. E sempre são atualizadas, né? Saiu uma chuteira nova da Adidas? Os caras na próxima edição já colocam. Uma da Nike, da Puma, da New Balance. São uma infinidade. E cara, vai comentando aí dessa lista que vocês estão vendo. Qual que vocês acharam mais maneira. Eu curti aquela pretinha ali da Adidas. Da Nike também, mano. Oh, essa dourada. Olha aí, mano. Da Copa. Aí, a Nike. Mais Nike, mais Adidas. São muitas, né? Tem mais da Nike e da Adidas. Mas, obviamente, tem todas as outras também. Galera que curte muito também da Puma, né? Cristiano, com o Neymar ali. E tudo mais. Tem mais chuteiras brancas. Olha essa aí, cara. Mano, uma roxinha aí. É difícil ver uma chuteira dessa. São muitas, né, velho? Vamos ficar aqui o dia inteiro, mas são 100 chuteiras. Já pulei aqui pro final pra vocês verem as últimas. E lá, ó. De número 99 e essa aí, a de número 100. Que é o máximo que o jogo permite, né? Tem também as 30 luvas ali. E como eu mostrei no início do vídeo, as entradas de cada estádio, cara. Todos tem. Maracanã tem. Arena MRV tem. Mas aí eles focaram nas novas atualizações pra essa 6.3. Ao túnel de acesso do Couto Pereira. Que maneiro, cara. Na moral, é muito divertido jogar um game desse, né? Ah, vou te falar. E quem quiser ver gameplay desse patch, é só se ligar no canal. Porque eu trago série de Master League e rumo ao estrelato pra vocês verem. Aqui eu mostrei mais as novidades da versão 6.3. Se você adquiriu o patch ou vai adquirir o patch, se inscreve no canal. Porque sempre que sai nova atualização, eu posto vídeo mostrando. Vamos ficando por aqui. Primeiro link na descrição pra você adquirir esse super patch pra PES 2021 de PC. Tem a opção que vai com o jogo junto. Tem só o patch caso você tenha. Já tenha o jogo original. E pra galera, mano. Que talvez tenha um PC que não vai rodar. Tem um sistema pra testar também. Mas talvez não rode. Tem a opção do patch do PES 2017 e do patch do PES 2013. Todos 100% atualizados. E você pode assistir o vídeo clicando no link aí de cada um. Nesse único link da descrição. Na lista que aparecer, clica lá que vai ter um videozinho pra você ver como é o patch. E se tiver desatualizado, pode ficar tranquilo que o que você vai receber tá 100%. É que foi o último vídeo que eu gravei. E talvez eu tenha que gravar um novo, né? São vários patches saindo. E pra galera do console PS4 e PS5, tem o Option File, né? Que é o arquivo que transforma o seu jogo em PES 2025. Também com Série A, Série B, tem o time da Série C. Cara, tudo 100% atualizado também com o máximo que o console suporta. Que basicamente é o quê? Os elencos certinhos, nenhum time genérico, nenhuma liga genérica, tudo atualizado. E o uniforme principal de todos os times, além das faces originais e a do jogo. E outras editadas através do menu editar. Tem o jogo também, caso você não tenha. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Tamo junto, rapaziada. Curtam os dois vídeos aí que estão aparecendo na tela. E até a próxima! E... Má! 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 Obrigado.